É, aqui os agentes ambientais aqui, depois de um dia de luta, né Paulo? Dia de luta. Conscientização aqui, não foi Paulo? Agora é só o lazer. É só o lazer aqui. É só o lazer aqui. E Vidal não quer nem falar, né Vidal? Só a vida mesmo. Vidal não quer falar. Quer não, Vidal? Falou já. E Luciano aqui, se deliciando aqui do peixe. O rabetão, o nome desse peixe. Alice Lene, Samuel, o filho de Samuel, André, Dona Josi, Rosi, né? Dona Josi. Aqui, se deliciando. São os agentes ambientais aqui da APA de Santa Cruz. Tá aqui, ó. Tá vendo a atual atualização no final de ano? Pronto, aí. Um forte abraço a todos vocês, um beijo no coração. E aqui, a gente tá aqui compartilhando essa alegria aqui, entre nós, o grupo dos agentes ambientais daqui da APA de Santa Cruz. Entendido? Já não? 2019. É. Muita paz pra todos. Direto de Itapissuma, a terra da caldeirada. E não esqueça de acessar. Sérgio André, banho de maré. Tchau, tchau. Tchau.